Olá, está começando o Em Questão, trazendo para você os principais assuntos discutidos na UFSM. No programa de hoje, nós vamos falar sobre as pesquisas e também sobre as atividades que são realizadas no Hospital Veterinário da UFSM. Eu converso com o professor Sérgio Segala, que é o diretor do Hospital Veterinário. Professor, seja bem-vindo. Agradeço muito a oportunidade de fazer um esclarecimento e também apresentar o que se faz dentro do Hospital Veterinário Universitário para toda a comunidade. Professor, o Hospital Veterinário foi fundado em 1973 como uma subunidade do Centro de Ciências Rurais. Quais são as finalidades, quais são as atividades que são realizadas dentro do Hospital Veterinário? Desde sua fundação, o Hospital Veterinário se propôs e se propõe até hoje de um foco principal que é o ensino, o ensino da graduação. Nós não poderíamos ter um curso de Medicina Veterinária, no conceito que esse curso tem hoje no país, sem um Hospital Veterinário. Então, desde a sua fundação, ele se preocupa com o ensino da graduação, se preocupa com alguns experimentos que nesse tempo vêm acontecendo no curso de Pós-Graduação, tanto a nível de Mestrado quanto Doutorado. O nosso curso de Pós-Graduação tem um conceito 6, isso é muito importante para o curso e para a Universidade. Aqui, como finalidades deste órgão, a gente pode ver o atendimento médico veterinário também, né, professor? Que é o atendimento aos animais de pessoas da comunidade, né? Isso é tão importante, esse atendimento, quanto a própria parte de ensino. Porque nós temos uma rotina muito grande dentro do hospital. Nosso hospital, hoje, a partir desta época da sua fundação, até o momento que nós estamos vivendo, o hospital, ele cresceu muito. Hoje, o nosso hospital não comporta mais somente um diretor. E eu tenho solicitado, junto aos órgãos da administração central, para a reitoria de recursos humanos, a necessidade de mais técnicos em enfermagem, de um administrador para o hospital. Hoje, um professor, como eu, na situação de gestor desta unidade, tendo uma carga horária didática bem expressiva, eu ainda tenho que cuidar de toda a administração do hospital, toda a parte burocrática, humana, aulas práticas da graduação, e a rotina hospitalar. Isso se tornou muito difícil para uma pessoa só. É tão importante essa nossa rotina, porque, através desses atendimentos, animais da comunidade santamariense, e também de regiões circunvizinhas, até de regiões mais distantes, que chegam ao hospital, para os alunos acompanharem essas atividades. Então, tanto na parte clínica, desses casos que chegam ao hospital, os alunos fazem acompanhamento, e essas atividades de aulas práticas, são aproveitados nesses casos. Também na parte de aulas práticas de técnica cirúrgica, alguns procedimentos que são realizados nesses animais de rotina, são assistidos pelos nossos alunos. São casos interessantes que, provavelmente, num futuro, eles poderão se deparar com eles. Então, eles já têm a oportunidade, dentro da nossa rotina, de visualizar, de acompanhar o cirurgião dentro dessas técnicas. Atualmente, professor, o hospital veterinário, ele possui dois médicos veterinários, né? Aí, além dos professores que atuam ali dentro, além dos estagiários, dos alunos. É como eu estava me referindo. A rotina do hospital é feita pelos professores, aqueles professores que se dispõem a fazer a rotina. Não são todos que fazem a rotina, são alguns professores. O hospital tem médicos veterinários, em número de cinco médicos veterinários. Desses cinco médicos veterinários, nós temos um cirurgião, três clínicos e um anestesista. Com o nosso programa de residência, nós conseguimos com que esse número também aumentasse. Hoje, a residência no hospital veterinário da nossa universidade pode ser considerado um polo de destaque. de todos os hospitais veterinários de instituições federais, que são em número de 46 ou 45, somente oito ou nove hospitais conseguiram implantar esse novo programa de residência médica. e, com muito orgulho, eu posso dizer que o nosso hospital veterinário, da nossa Universidade Federal de Santa Maria, com um trabalho árduo de algumas pessoas, somos destaque e o nosso programa de residência médico veterinário está implantado e funcionando muito bem. Professor, esse atendimento médico veterinário, ele tem custos, né? Ele não é uma atividade realizada gratuitamente. Isso é bom a gente conversar e divulgar para a comunidade. Tem muitas pessoas que têm uma ideia do hospital veterinário na mesma ideia que tem do atendimento pelo SUS. O atendimento pelo SUS, na medicina humana, como todos sabem, não tem custos. São verbas que a universidade recebe, que o hospital humano recebe. O hospital veterinário não recebe esse tipo de auxílio, Então, todo o atendimento de animais que chegam no hospital tem um custo. Porque todo o material que for utilizado é o hospital que tem que comprar. A verba que nós recebemos, através da universidade, é uma verba pequena, como todo o centro de ensino tem recebido, e que não consegue suprir nem as necessidades das nossas aulas. Nós temos dentro do hospital dois departamentos, departamento de clínica de grandes animais, departamento de clínica de pequenos animais, que nos repassam verbas para que as aulas práticas da graduação dos nossos alunos sejam realizadas. Então, esse atendimento de animais da rotina hospitalar, animais de proprietários da comunidade, tudo isso tem um custo. A consulta tem um custo, os exames têm um custo, as intervenções cirúrgicas têm um custo, e esses valores o hospital emprega na aquisição de material, na aquisição de tanto material permanente quanto material de consumo, principalmente no material de consumo, para manter essa rotina. Então, é uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro para as pessoas que nos assistem, é que tudo isso tem custo dentro do hospital. Mas aí vem a pergunta, mas a pessoa não pode pagar, a pessoa não tem condições de pagar. Não deixamos de atender nenhum animal se a pessoa realmente não tem como pagar o atendimento. Nós atendemos o animal, nós realizamos algumas técnicas cirúrgicas que se faz necessário com aquele animal, a pessoa não sai do hospital dizendo, ah, eu não fui atendida porque não tive como pagar o atendimento. Claro que é um número mais reduzido, mas esses atendimentos também são realizados. E o hospital é que se responsabiliza pelos gastos. Inclusive, o hospital é referência para clínicas da região, pela quantia de exames que ele consegue fazer nos animais, as práticas cirúrgicas. Nós temos na cidade várias clínicas que trabalham muito próximas ao hospital. Porque no hospital nós temos um setor de diagnóstico por imagens que é tanto o raio-x quanto o ultrassom. Então, essas clínicas que precisam desses exames complementares vem até o hospital e esses animais são realizados esses exames. Nós temos um laboratório clínico muito bem organizado. Nós temos pessoas muito capacitadas dentro do laboratório e que também nem todas as clínicas conseguem realizar todos os exames que são feitos dentro do laboratório. Então, alguns chegam até o hospital solicitando alguns exames que lá nas suas clínicas eles não conseguem fazer. Professor, e o hospital, ele recebe doações de animais? Por exemplo, animais abandonados, ele recebe esses animais? Ou como é que funciona isso? Esse é um grande problema que nós enfrentamos. Nós não temos como receber animais abandonados. Eu participei de duas audiências públicas com relação a esse centro de bem-estar animal. E, ultimamente, agora pelas notícias que a gente tem parece que o município já tem uma lei que será sancionada pelo prefeito municipal dando início a esse centro de bem-estar animal. O hospital não consegue, não tem nem espaço físico para isso receber esses animais. mas é uma situação muito constrangedora e também muito complicada porque pessoas encontram animais abandonados e trazem para o hospital. A gente tenta explicar que não temos condições para isso. Aí, o que que acontece? As pessoas, alguns entendem, outros não entendem pegam o animal e largam no campus. Ou, muitas vezes, amanhece e tem caixas de animais na porta do hospital. Muitas vezes acontece de nós chegarmos no hospital e, durante as atividades do início da manhã, a gente encontra uma caixa com uma ninhada de cachorro, uma ninhada de gato. O que que a gente faz? A gente não pode e não acontece de a gente que isso passe desapercebido. Então, nós recolhemos esses animais, tratamos se tiver alguma enfermidade e nós encaminhamos para a adoção. Felizmente, até hoje, todos esses animais que são deixados no hospital, a gente conseguiu que pessoas adotem esses animais. Professor, que animais são utilizados nas aulas práticas, em sala de aula? Nós temos uma disciplina dentro do curso de técnica cirúrgica. Outra disciplina de anestesiologia. E outra disciplina de patologia cirúrgica. Isso precisa de animais para essas aulas. Então, são aulas práticas em que os alunos aprendem a anestesiar o animal, que aprendem algumas técnicas cirúrgicas. São realizados com animais fornecidos pelo Bioter. E esses animais não são animais abandonados no campus, como a gente ouve falar. Não são animais que o hospital recebe e leva para as aulas. Isso não procede a essas informações que muitas pessoas falam e que se escuta, que se lê. Porque esses animais são animais oriundos do Bioter. Nessas aulas práticas, principalmente de técnica cirúrgica e dessas outras disciplinas, patologia cirúrgica e anestesiologia, as turmas são divididas em grupos de cinco alunos. Então, são realizadas algumas técnicas com esses animais. É feito o pós-operatório do animal. No final do semestre, esses animais obrigatoriamente são encaminhados para adoção. E o que acontece? Com o passar do tempo, dentro do semestre, os alunos, e até hoje isso acontece, como é o mesmo animal, e são realizadas duas ou três técnicas, os alunos se apegam muito a esse animal. Porque esse grupo é responsável. Vai cuidar daquele animal durante todo o semestre. Inclusive, tem todo o cuidado de levar o animal para passear. Esses animais, a partir do momento que o aluno recebe, esses animais saem para passear duas vezes ao dia, manhã e tarde. Os alunos são responsáveis pela alimentação, pela higienização do animal. Então, como tem esse contato diário, chega no final do semestre, até vários alunos do mesmo grupo querem adotar o animal. Então, esses animais, todos eles, sem exceção, são adotados por pessoas participantes daquele grupo. Ou, outras vezes, por pessoas que procuram um hospital, e isso é uma prática bem frequente, querendo animais para adotar. Da mesma forma, professor, os animais que são utilizados nas pesquisas, eles também vêm do biotério? Todos os animais realizados em experimentos, utilizados em experimentos, são animais fornecidos pelo biotério. O biotério fornece o número de animais solicitados para os diversos tipos de experimentos. Que tipos de pesquisas, professor, são realizadas ali no hospital? Nós não temos, assim, um total conhecimento das pesquisas que são realizadas no programa de pós-graduação. Nós, na direção do hospital, nós temos realmente um acompanhamento das aulas da graduação. Nós sabemos, os dias de aulas, as aulas que estão sendo realizadas. Os diferentes tipos de pesquisa, nós não temos conhecimento. O conhecimento que a gente tem é quando algum doutorando ou mestrando, mais próximo, comenta que estão sendo realizadas algum tipo de pesquisa. Principalmente, essas pesquisas realizadas com intervenções cirúrgicas, nós temos um bloco de cirurgia experimental, e que nesse bloco são realizados esses experimentos. Mas a direção do hospital não fica conhecendo, não toma conhecimento das diferentes pesquisas. Professor, recentemente, se tornou pública uma acusação de maus tratos a animais em uma pesquisa de doutorado dentro do hospital veterinário. Segundo as acusações, cães submetidos a cirurgias para implantação de placas de titânio na mandíbula teriam ficado em condições inadequadas de higiene no pós-operatório. O que o senhor diria a respeito disso? Eu penso que isso foi um ato muito irresponsável na divulgação desse projeto. E eu classifico como irresponsável desde o início até hoje o que se ouve e o que se lê. Porque foi feita uma denúncia anônima, que não se sabe quem fez a denúncia, uma foto que eu posso classificar como uma foto clandestina, que não foi autorizado a se fazer nenhuma foto, e que se divulgou isso. Então, isso trouxe, por um lado, um enfoque negativo para nós, como veterinários, como universidade, como hospital antes disso, mas também um momento que nós podemos explicar para a comunidade o que está acontecendo no hospital. Foi muito errada algumas declarações que apareceram. Foram inverídicas, são inverdades. Os animais, desde que chegam no hospital, para pesquisa ou para as aulas práticas, são muito bem tratados. E com relação a esse episódio, eu abri o hospital para os diversos meios de comunicação que chegaram ao hospital. Eu acompanhei essas pessoas e, pelo que se ouviu falar, pelo que foi divulgado imagens e que foi divulgado fotos, os animais não estavam sendo maltratados, não estavam mal alimentados, tanto que uma das reportagens me perguntaram quais os animais dessa pesquisa que a gente quer filmar. Digo, os animais estão entre todos esses animais baixados no hospital. Bom, se eles tivessem sido maltratados, seria muito evidente, muito fácil, se identificar qual dos animais. Então, não foram maltratados. Esses animais não são animais abandonados na universidade, como eu tive a oportunidade de ler de alguns pronunciamentos de algumas pessoas. E toda pesquisa dentro da universidade, em qualquer setor, tanto na área médica, como na área médica animal, como na área de ciências humanas, todo o projeto, antes de iniciar a parte prática, ele passa por uma avaliação do comitê de ética. No nosso caso, comitê de ética de experimentação animal. Ou ele é aprovado, ou ele é reprovado. Reprovado com restrições, que o autor vai refazer, passa novamente pelo comitê, e aí o comitê vai autorizar que o projeto inicie ou não. Esse projeto foi aprovado pelo comitê e foi desenvolvido. Agora, o que falaram e o que escreveram foi uma coisa muito cruel para a universidade. porque a nossa universidade ela tem uma projeção além das fronteiras do país. Tem uma projeção nacional de excelência. O nosso curso de medicina veterinária, o nosso hospital veterinário, tem uma projeção de destaque. Nós, como médicos veterinários, sempre prezamos pela ética e pelo bem-estar animal. Então, isso que falaram são inverdades. Só que a gente fica numa situação muito difícil, porque as pessoas falam, não se identificam, mas aí lançam nome de pessoas, como no caso do doutorando e do orientador, pessoas altamente técnicas, pessoas de idoneidade indiscutível, que tem o seu nome lançado na imprensa, lançado para todos ouvirem. Então, fica aquela situação bem desagradável. Uma coisa que se ouviu falar, denúncias, que as pessoas que denunciaram não se identificaram, de pessoas que têm uma história dentro da universidade. Isso eu acho muito triste, mas temos essa oportunidade hoje de dizer para essas pessoas que a gente não sabe quem são e algumas que até se identificaram fazendo comentários, que venham até o hospital veterinário. Não precisa marcar dia, não precisa marcar hora. Venham até o hospital para visitar qual a rotina do hospital com os animais. Então, tem uma situação muito, que eu achei até muito importante às vezes de falar, de uma pessoa que encontrou um animal dentro do campus, o animal estava machucado, não podia andar, ligou para o hospital, para o hospital buscar o animal. Nós não temos serviço de resgate. Nenhum hospital tem serviço de resgate. Então, o que foi mais cômodo para a pessoa? Ah, eu vi o animal machucado, deixei, porque o hospital veterinário não tinha quem pegasse. Então, é mais prático, é mais cômodo. eu transferi a responsabilidade do resgate para o hospital, o hospital não tem esse serviço. Por que essa pessoa não pegou esse animal, não recolheu e não levou até o hospital? Então, ficou mais cômodo. Ela viu, ligou, não teve atendimento, foi embora, mas o animal ficou ali. Então, que maus tratos que falam do hospital? Todos estão convidados, cheguem ao hospital veterinário qualquer dia, manhã, tarde, durante a noite, para ver o que acontece dentro do hospital. As condições que esse hospital veterinário da Universidade Federal de Santa Maria trabalha. Eu, como gestor, eu posso garantir, somos muito bons. O nosso tratamento com os animais é excelente nas diversas espécies. Não falo só de caninos, mas falo de bovinos, de equinos, de ovinos e de suínos que são alojados no hospital. A gente tem que pensar também, né, professor, nos resultados que isso vai trazer para os próprios animais e também até mesmo para pessoas, né? Todo o experimento, toda a pesquisa se projeta em resultados benéficos para o futuro. Várias pesquisas foram feitas em animais antes de se praticar e de implantar a técnica em humanos. Vários experimentos, vários estudos de cardiologia foram feitos antes em cachorros e outras de outros setores e de outros também áreas médicas, ó, não posso fazer um experimento direto no ser humano. Eu tenho que testar antes num animal. Num animal sadio. e como essa pesquisa foi feita, o doutorando ele não poderia esperar tanto tempo para receber animais que tivessem câncer de mandíbula para ter um número suficiente para realizar o projeto dele. E a própria legislação ela diz isso, né, professor, que os animais eles têm que ser sadios para realizar essas pesquisas. e a própria legislação também diz e orienta e autoriza o experimento em animais. Isso é autorizado por lei, existe uma lei que protege as pessoas autorizando que esses experimentos sejam realizados em animais e em animais sadios. nós temos na medicina veterinária uma prática que não acontece na medicina humana que é eutanase. Então se nós temos um animal que se chega a um diagnóstico que ele tem uma enfermidade irreversível que ele está passando por um processo de dor muito intensa então não deixando esse animal sofrer e pelos custos muitas vezes dos tratamentos existe uma lei que também ela orienta e autoriza a eutanase. Nesses animais também uma coisa muito errada que foi divulgado não se tirou a mandíbula do animal foi retirado um fragmento da mandíbula e foi implantada uma placa de titânio e sempre que se faz uma cirurgia toda cirurgia tem riscos espera-se sempre que tenha um sucesso foi implantada a placa de titânio como todo ato cirúrgico o pós-operatório às vezes tem complicações principalmente na cavidade oral que tem um índice muito grande de decontaminação pode ter rejeição do material pode ter rejeição dos pontos tem edema de mucosas tem edema da pele acho que a pesquisa desse nosso doutorando foi um sucesso ele mesmo falou que alguns animais tiveram rejeição que pela situação deles eles tiveram que ser eutanasiados mas os outros estão à disposição já foi filmado já foram fotografados e estão muito bem professor professor então muito obrigada em questão ele vai ficando por aqui hoje nós conversamos sobre pesquisas e atividades que são realizadas no hospital veterinário aqui da UFSM eu agradeço a presença do professor e também diretor do hospital veterinário professor Sérgio Segala professor então muito obrigada nós que agradecemos a oportunidade que a TV Campos nos dá de esclarecer para a comunidade e agradeço a ti também muito obrigado obrigada professor muito bem então a você que nos acompanhou também muito obrigada e nós nos vemos no próximo em questão até lá